Uma das maiores curiosidades que envolve o Nintendo 64, principalmente nos dias de hoje com colecionismo, é o Wiki Player, um modelo bastante diferente do aparelho que foi lançado na China. Explica mais pra gente aí, Arthur, sobre esse aparelho e como que ele funcionava. Bom, ele era... não sei se vocês lembram, o pessoal que tem mais idade deve lembrar do Shoptime na TV, mostravam aqueles consoles Gun Boy, que tinham o formato de controle de 64 e era um Nintendinho. O console era o controle que você conectava na televisão. O Wiki Player é parecido com isso, ele é um controle arredondado, estranho, com os botões do Nintendo 64 mesmo, e esse controle era o console também. Você comprava jogos por download, através de estações que tinha instalado em lojas, né? Não é uma coisa que eu conheço muito bem, tá, o Wiki Player? Eu sei que tem alguns colecionadores que tem esse aparelho, mas eu, por exemplo, nunca vi de perto. Mas é basicamente isso. Acredito que por causa da pirataria eles faziam esse sistema de você levar o console e carregar o jogo. Você pagava um valor e carregava, fazia o download direto da máquina pro console. E aí tem as versões IQ, a gente inclusive dá pra achar na internet as ROMs do IQ, é a mesma coisa que os outros jogos, só que é em chinês, né? E ele saiu bem depois, dois mil e tanto, dois, dois mil e três, por aí, bem anos depois mesmo. Ele foi lançado em dois mil e três. Dois mil e três, sim. Isso. E ele só teve quatorze jogos lançados pra ele, cada um custava cerca de seis dólares, e a mídia não era física, né? Ele vinha com um cartuchinho de memória, esse cartucho era separado em blocos, e aí você levava ele nos lugares que se chamavam de IQ Spots, e alguns se chamavam IQ de Pots. E aí lá tinha uma máquina, como se fosse um caixa eletrônico, quando você coletava seu cartão, você fazia o pagamento, né? E ele baixava o jogo pro seu cartão, levava pra casa, conectava no IQ, e aí você podia jogar, né? Então ele só teve os jogos mais famosos, ele teve o Wave Race, o Super Mario 64, o Star Fox, né? Esses que, mais ali, na primeira metade de lançamento do Mario Kart, na primeira metade de lançamento do Nintendo 64. Então, ele ficou restrito na China. Um dos motivos de terem fabricado o IQ foi meio que uma conveniência pra Nintendo e uma necessidade pra empresa chinesa, né? Que fabricou ele. Porque existe uma lei, pelo que eu andei lendo por aí, existe uma lei na China que eles podem pegar, por exemplo, um carro da Ford e copiar todo o hardware, entre aspas, do carro e botar outro nome, botar outra marca aí e comercializar por lá. Sem problema nenhum. Semelhante ao que a gente tinha no Brasil na década de 80, né? Exatamente. Lá na China funciona ainda dessa forma. É por isso que a gente tem tanta empresa instalando lá. E aí, se a empresa não se instala... Um dos motivos das empresas se instalarem lá, além da mão de obra barata, é esse, né? Se elas não se instalam, alguém com certeza vai pegar um produto, vai abrir, vai copiar e vai comercializar por lá. E a China é um país, o quê? De um bilhão de habitantes. Mais de um bilhão de habitantes. Então a Nintendo falou, pô, esses caras vão pegar o nosso console, vão abrir, vão copiar tudo e vão comercializar e ficar com todo o dinheiro. O que ela fez? Ela falou, olha, tá aqui. A base. Essa aqui é a base. Vocês querem produzir? Parte do lucro de vocês verem pra gente? A empresa falou, certo, vamos produzir. E aí fizeram o IQ. Então a Nintendo nem perdeu totalmente, mas também não ganhou totalmente. Ela tirou o máximo que conseguiu da venda desse console, né? Com vendas na China. Ele vinha com o Dr. Mario 64 e dentro do menuzinho dele lá vinha as demos de Super Mario 64, do Zelda Ocarina of Time e do Star Fox 64. Show de bola. Mais um... A média tem um DC. Ah, imagina, imagina. É, eu joguei no encontro do Canal 3, um pouquinho. O que você achou, a qualidade do material, Betinho? Ah, por ser chinês, é chinês, né? Não parece ser tão... Pra você bater o olho e ver que é chinês, não. É bem feitinho. É? Ah, maneiro, maneiro. É bonitinho também, legal. Tá aí, mais uma dessas excentricidades aí dos consoles que saem na Ásia, né? O continente asiático. Tem várias consoles estranhos aí geralmente clones, né? Não deixa de ser um clone no Nintendo 64 apesar de ser licenciado, né?